E aí galerinha da Talk2Me, beleza? Voltei, eu voltei, é isso aí galera, 2017 começando, eu sei que já começou, já fazem 31 dias, porém eu tive esse tempinho aí de férias, espero que você também tenha curtido esse tempinho seu de férias aí, pra quê? Pra renovar as ideias, pra anotar coisa legal, pra dar uma filtrada em tudo aquilo que vocês escrevem pra gente aí durante o ano, pra preparar coisa legal pra vocês esse ano. E o que o maluco aqui do professor trouxe pra vocês? É o seguinte galera, eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar o pessoal logo no começo do ano pra dar uma turbinada aí no inglês? Pensei no seguinte, vou lançar aqui um desafio pra você, a maratona dos phrasal verbs, ok? Todo dia, a partir de hoje, até o final do mês de fevereiro, eu vou postar um vídeo por dia explicando pelo menos um phrasal verb, tá? Os phrasal verbs que eu escolhi, são os phrasal verbs que eu venho vendo, que eu venho anotando de acordo com as séries, de acordo com os filmes que eu venho assistindo. Eles vão te ajudar bastante a enriquecer o vocabulário. Lembrando gente, que phrasal verbs, tá? São aquelas duas palavrinhas, geralmente é um verbo, uma preposição, tá? Que significam coisas que não tem nada a ver com aquele verbinho que antes foi usado, beleza? Uma outra coisa que eu queria pedir pra vocês, é paciência, como serão vídeos todos os dias, a edição não vai ser aquela edição de MGM, edição de Universal Studios, tá? Eu vou gravar no meu celular aqui rapidinho, vou fazer a edição dele no programinha que eu baixei, tá? Pra vocês aí não perderem nenhuma dica. Então, se tiver meio ruimzinho aí a qualidade da legenda, o ideal aqui é o quê? O ideal aqui é você, durante 28 dias, aprender um phrasal verb, ok? Beleza! Outra coisa é, se vocês aí têm alguma ideia aí qual o próximo maratona, a próxima maratona que a gente pode fazer aí no mês de março, manda pra mim aí, eu vou analisar e quem sabe aí o seu pedido aí não se torne aí realidade, aí a gente faz isso em março, beleza garotinho? Beleza garotinha? Então, vamos lá! Hoje, pra começar o ano, eu preparei dois phrasal verbs com a palavrinha head. Então, a palavrinha head em inglês significa cabeça, porém, se você usar ele com uma preposição, muda o sentido, que é no caso da palavrinha head back. Head back em inglês é você retornar, voltar, é isso mesmo, é um verbinho, voltar, olha que legal! I think we are lost, why don't we head back? Eu acho que nós estamos perdidos, por que nós não voltamos? Ou você fala pra sua mãe, com o seu irmão? Mom, we're going to head back at 10. Mãe, nós vamos voltar às 10. Ok? Então, head back é você voltar. E o outro phrasal verb com a palavrinha head é o head out. Head out. O que significa o outro sentido aí de você sair. Olha que legal! I'm going to head out now. Eu vou sair agora. Hey man, what time do you head out? Ei cara, e aí, que horas que você sai? Beleza? Então é isso, queria deixar um recadinho aqui pra vocês, pra vocês ativarem aqui as notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá uma curtida na página. Por quê? Porque toda vez que eu postar algum vídeo, como nesse mês eu prometi, e vou cumprir um vídeo por dia, de sexta, de domingo, de sábado, feriado, não importa, eu vou postar assim um vídeo novo pra vocês, o phrasal verbs, e você fazendo isso, se inscrevendo, ativando as notificações, você não vai perder nada, ok? E também não esquece, esse ano eu lanço o meu primeiro curso online, fica ligado aí, ativa as notificações, que assim que eu lançar, você não vai perder. E não esquece também de ir lá na página do Facebook, que tem muita coisa legal, beleza? Então é isso, dá uma curtida, deixa aqui no comentário aí um exemplo com os seus phrasal verbs, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aí, que eu respondo, beleza? Bom 2017 a todos vocês, obrigado, esse ano vai ser top, beleza? Falei quatro vezes, beleza? Vai a quinta vez, beleza? Fui! Pum!